Olá, minhas felicinhas da internet. Hum, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre essa polêmica que tá rolando aí. A semana inteira o povo falando sobre o Caio Castro pagar a conta, gente. É um assunto tão trivial, né? Eu até fiquei abismada na proporção que deu, né? Eu já fiz um vídeo há um tempinho sobre isso, a minha opinião sobre se o homem deve pagar a conta ou não. Primeiro, ninguém é obrigado a nada, né, gente? Eu acho que as coisas têm que ser feitas se a pessoa, de fato, estiver com boa vontade e quiser fazer. Mas, minha opinião é, pelo menos no primeiro encontro, é de bom tom o homem pagar a conta, sabe? Por uma questão de cavaleirismo, de gentileza, né? Agora, depois, na medida que as pessoas vão se encontrando, vão firmando um relacionamento, uma parceria, por que não combinar como vai ser, né? Pode dividir, os dois trabalham e tudo mais. Se o homem se sente confortável em pagar, né? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com isso, sabe? Se quiser pagar, paga. Eu fico até feliz, de fato, fico. E Nathanael, oi, tudo bom? Porque, gente, eu acho que tudo precisa ser bem acordado, sabe? Tem situações onde, realmente, não vai dar para só o homem pagar. Hoje, as coisas estão muito caras, né? E se os dois trabalham e são assalariados, meu, não dá para só o cara bancar. Só porque ele é o cara, sabe? Sendo que a gente também está inserida no mercado de trabalho e a gente também está ganhando o nosso dinheirinho, né? Então, tudo pode ser acordado aí, combinado entre as partes. Agora, quando a gente fala de uma diferença, vamos supor, o cara ganha muito mais, né? Muito mais que a mulher e tal. Eu acho de bom tom o cara pagar. E eu vou até explicar. A mulher, ela tem um custo de embelezamento. Isso é triste e é real. E é um fato. A mulher tem um custo de embelezamento maior que o homem. A gente gasta com unha, com maquiagem. O homem não passa primer, Maurício. O homem não usa iluminador, não usa sombra, não usa sombra da sobrancelha, batom, sabe? Base, os brinquinhos, ó. Né? Muitos brinquinhos. O homem não usa as tiaras. Só essa tiara, Maurício. Mais cem reais, tá? Para ficar assim, bem menininha. Então, assim, é muito custo. E os produtos femininos, do público feminino, ele é mais caro. Você pega a gilete, aquela gilete rosinha, e tem aquela gilete verdinha, a gilete rosinha é mais cara, só porque é de mulher. É injusto, é injusto, mas o povo sabe que a gente paga, que a gente paga. Esses marqueteiros põem os preços nas alturas porque a gente paga para ficar depilada. Porque a gente quer ficar depilada, a gente quer ficar linda, maravilhosa. Eles pagam. Eles falam assim, elas pagam, então eu vou colocar o preço da gilete lá nas alturas. E a gente paga. Então, o custo de você ser uma mulher bem tratada, bonita, é caro. Mulher bonita, você pega aquela mulher, assim, maravilhosa, com aquela pele bonita, aquilo custou dinheiro, aí o cara fala, mas o que tem a ver com isso? Meu amigo, se você quer ficar do lado de uma mulher dessa, né, existe um custo também embutido aí. Em termos práticos, gente, eu estou falando em termos práticos, né, você concorda ou não concorda com isso? Você pode não concordar. Fala assim, eu não estou nem aí com isso, ninguém mandou ela colocar o cabelo desse jeito, os cílios desse jeito. Então tá, então fica com uma mina que amanhece descabelada, que não passa uma base, não passa um corretivo, fica com o olho parecendo um panda. Ora, é o preço que você paga por ter uma mulher bem tratada, uma mulher bonita do seu lado, uma mulher que tem uma boa autoestima, porque tudo isso é dinheiro. Fora as coisas que eu nem falei aqui, né, terapia, academia, as roupas, o cara achar que só porque tá pagando um jantar, tá bancando uma mulher, desculpa, ele tá tremendamente enganado, ele só vai de fato bancar uma mulher se ele falar, daqui o seu cartão de crédito, daqui a sua despesa da academia, daqui todas as suas roupas, ah, sua maquiagem, da Dior, daqui que eu pago, ah, seu Botox, pago, sabe? Aí sim ele vai tá bancando a mulher, fora isso, é uma ilusão, é uma tremenda de uma ilusão. Então tá, meus amores, um beijo, até a próxima. Tchau.